É, mano, eu acho que você dizer, tipo, ó, sabe, tem zumbis chegando aí, sabe, o pessoal não vai te levar muito a sério não, né, Jon? Então, maluco, mais um episódio de Game of Thrones e dessa vez nós temos aí o embate entre Jon Snow e Daenerys Targaryen Onde o Jon simplesmente tentou vender o peixe dele, tipo, ó, mano, vocês tem que se ligar porque lá vem os White Walkers e a Daenerys, tipo, o que diabo é isso que você tá falando, velho? Isso aí é, tipo, sabe, conto de fada, apesar de sim ter os dragões e, sabe, parecer conto de fada também Por algum motivo e sim, no final do episódio, se desenvolve a um ponto de ela ficar cética, ela ficar tipo assim, pô, pode ser, cara, pode ser verdade Pode minerar essa porra aqui, entendeu, Dragon Glass, sei lá, mano, o que você quiser Se servir pra alguma coisa legal, a gente vai se salvar aí, entre aspas, mas se não servir pra nada, velho, foda-se, entendeu Eu só quero que você seja o meu aliado aqui pra gente lutar contra a Sans, porque a Daenerys tá se fudendo, cara Nesse episódio, inacreditável, entendeu Foi lá, atacou, entendeu, o lugar dos Lannisters, o Fortes é um fodão Quer saber? A gente não tá lá O Jaime olhou e, pra que defender uma parada aquela, entendeu Todas as minas, ouro, secou, foi tudo Então, pra que? O que é aquilo? É só um lugar, mano Enquanto isso, foi atacar os Tyrell lá e simplesmente chegou pra velhinha Meu irmão, acabou, velho, GG, entendeu A gente ganhou e eu convenci a Cersei simplesmente destruir você Como prisioneira e humilhação e tudo mais, tá aqui, bebe o veneno E é isso aí, mano, me agradeça E depois, a velhinha Tyrell, entendeu Ela simplesmente olhou, meu irmão, tu fez uma coisa legal, mas eu vou te fuder agora Eu vou simplesmente dizer, sabe, o filho, entendeu É, eu acho que eu matei ele, velho Eu matei ele, diga isso pra Sans, entendeu Que eu matei ele Foi eu, e foi bom Porque ela é uma maluca do caralho, ele também era um desgraçado E é isso aí, cara, você tem que aceitar Você vai se lascar também Porque ela é uma maluca, cara Você tá apaixonado por ela aí, mas você vai se fuder, entendeu Você sabe que isso vai acontecer Mas mesmo assim, o amor é uma merda Você vai se lascar E o Jaime, eu pensava que ele ia pegar ela e começar a esfaquear a cabeça dela Alguma coisa assim O que seria bastante legal, mas não caberia dentro do personagem dele E ele tenta se conter Tá toda parada Lógico Teon Greyjoy resgatado A galera lá do barco olhou Meu irmão, e aí, o que aconteceu? Ah, eu tentei salvar ela Mano, tu salvar o que, velho? Se tu tivesse tentado salvar ela, tu não tava aqui não, pivete E aí, como é que é a parada? Talvez tenhamos uma redenção aí no próximo episódio Mas nesse, mano, Teon virou o Rick, entendeu Talvez tenhamos aí uma reviravolta aí em cima Porque talvez, de novo, tenha alguma carta na manga Elas duas, aquilo tudo seja atuação, entendeu Tipo, ela não morra de verdade Porque o cara meio que deu um tempo no limite Tipo, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois Depende do corpo da pessoa E talvez ela não morra Ou se finja de morta Ou alguma coisa assim pra escapar Mas talvez ela morra mesmo Eu aposto nas minhas fichas em talvez ela morra mesmo O que seria bem legal, cara Porque, querendo ou não, a Cersei teria sua vingança E, de novo, ela é uma monstra, cara Na medida que a conversa tava indo E ela ficando emocional Aí parece que ela parou um tempinho E, meu irmão, vamos destruir essa galera aqui Tem esse negócio de emoção, não Vocês acabaram com tudo Mas eu vou destruir vocês agora Ela é terrível Eu tomara que ela morra Uma morte terrível Mas ela tá crescendo E, falando de crescendo Sansa lá, sendo a governante de Winterfell Entendeu Dizendo, meu irmão, faz isso, faz aquilo Vamos lá Como é que é a parada Me diz quanto é que o nosso suprimento vão durar O inverno Me diz os status, entendeu Ela parece que tá jogando Buncher Que é aquele joguinho que você pega E tenta ser um prefeito, entre aspas, da sua vila E fazer com que todo mundo sobrevive e tudo mais Durante o inverno Bastante legal, cara Eu achei interessante Principalmente a parada do Midinho Chegando, meu irmão Todo mundo é seu amigo Todo mundo é seu inimigo Tu tem que se ligar, velho Vamos tentar agilizar aí a parada Depois, outra bomba Aparece o Bran Com Ah não, eu sou Three Eyes Raven Ah, eu tenho poderes E ele parecia um morto vivo, entendeu Quanto nas outras temporadas Ele é bastante emocional Talvez por causa das viagens dele Ele vai ficando cada vez mais sábio E ficando cada vez mais Sei lá Não tendo emoções Por algum motivo Ok E eu acho que só Ele tá esperando o Jon Snow voltar Ou alguma coisa do tipo Que vai demorar bastante Porque ele ficou meio que prisioneiro Lá em Dragonstone Pra dizer pra ele Ó, tu é um Targaryen E é isso aí, mano E agora? Como é que vai ser? Tu vai pegar o dragão? Tu vai montar um dragão? Tu é imune ao fogo? Eu não sei, hein Talvez Ou não Apesar de que, se eu não me engano Esse negócio de fogo não existe nos livros e tal Que a galera Ah, não A Daenerys é imune ao fogo Acho que isso não tem não Mas É uma parada aqui Então É Melessandre Legal Chegando meio que tacando uma profecia Ou Só meio que lascando com a cabeça do nosso eu nuco Carequinha do inferno Tipo, conversando Mano A gente Tá Negócio do poder Você não vai embora Você vai voltar Entendeu? É Ela vai voltar Mas eu acho que ela vai voltar Com o pessoal do Senhor da Luz Entendeu? Um exército Tirado Não sei da onde Porque precisa, mano Eles estão se matando Demais Entendeu? Nem matando o Lannister É os imaculados Atacando Bem legal aquela batalha Apesar de Dizendo logo de cara Entendeu? Bem interessante Principalmente a estratégia toda Se não me engano A parte do livro sim Diz que ele construiu Tudo aquilo Então foi uma atenção ao detalhe Que foi necessário Para que aquilo pudesse acontecer Se não era uma loucura Inacreditável Atacar aquela porra Logo de cara E pois é, cara Comenta aqui embaixo O que você achou Desse episódio do Game of Thrones Suas esperanças para os próximos episódios A loucura Entendeu? Que tá acontecendo em Westeros E a Daenerys chegou fodona E agora tá uma merda E se lascando cada vez mais Talvez no próximo episódio E teremos A redenção do tio Querendo Sei lá Resgatar a menina Talvez Lembrando Aquela parada Que ela foi resgatar ele E tudo mais Talvez Talvez não Talvez ele tenha virado Rick mesmo Mas Enfim Comenta aqui embaixo O que você achou E tudo mais Não se esqueça de comentar Não se esqueça de se inscrever No canal E teu sábado Já vai ser o Geek Na descrição Desse fucking vídeo E se esqueça de se inscrever